Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de Física do estado de São Paulo, sou gestor formado, curador, faço aqui uma notícia que acabei de receber pelos jornais que o ex-presidente Trump, Donald Trump, sofreu um atentado, então ele sofreu um atentado na hora que ele estava fazendo um comício lá nos Estados Unidos, os agentes da segurança pública e os agentes da polícia conseguiram abaixar ele, proteger ele e levar ele para um carro da escolta, assim, em segurança, levando ele. Porém, pelas imagens dá para ver que ele recebeu um tiro mesmo, estava sangrando, pegou de raspão, mas foi um atentado, uma tentativa de homicídio contra o ex-presidente Donald Trump. Então, passando essa notícia em primeira mão, uma boa noite para vocês, aguardando mais novidades.